Space X, cara, seus geeks, seus nerds, cês pegaram o Space X? Fantástica a transmissão, vivo ali, hein? Nave espacial subiu. Aquele carro no espaço? É, aquele carro. Eu achei que era o Waze, cara, achei que o cara foi desviando a rota, desviando. Errou, errou. Ah, não tem trânsito, pá, foi parar lá, não. Não, agora tem trânsito, né? Tem, tem, trânsito espacial. Eu odeio o Waze, não é o Waze, não, é o Google Maps, cara, que dá umas dicas, tipo assim, a Noroeste, mano, se eu soubesse que é Noroeste, eu não ia precisar do Google. Cara, acho que você é um marujo, né, cara? É, tipo um bordo. É, tipo um bordo. Seguindo a estrela d'alva, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. É, cara, eu fiquei confuso, mas fiquei aliviado também. Falei, meu, finalmente mandaram o Uber do Padre do Balão, né? Foram pegar o Padre do Balão no espaço. Tava demorando, cara, mas eu sou como esse bilionário aí, o Elon Musk, viu, cara? Apesar dele ter nome de... É o cara do Waze, né? Ele tem nome de... Não, ele é do Tesla. Ele é do Tesla. Não é o da Tesla? Foi o podre que eu descobri dele, que eu vi que ele investe muito em painel solar, né? É mesmo. E aí você vai ver quem tá por trás dos carros elétricos. Hum, olha aí, cara, sujeira. É o próprio cara. Denúncia. É, pois é. Tá fazendo cartel com ele mesmo. E o monocólio, o monocólio. Falcon Heavy, que leva até 64 toneladas. É, 64 toneladas, o equivalente a 2,41 pericles. Sartórios. Você vai falar, não, brincadeira, homenagem a ele, para. Sartórios, que mancaram. É isso mesmo, 40 toneladas. Inclusive, eles levam o que você quiser pro espaço. É mesmo? Você entrega lá, você paga, os caras fazem, porque você vê como tá a crise, né? Bilionário fazendo carreto, cara. Sedex, carreto. Carreto, carreto espacial. Sedex. Cara, mas depois eu vi que o piloto do carro lá, que foi ao espaço, era um boneco. Era mentira. Ah, pelo amor de Deus. Eu não sei não, hein, cara. Falaram que é mentira, cara. Será que não é o Stephen Hawking? Pode ser. Não, tava muito retinho ali. Tava muito retinho. Mas pensa bem, meu, ele entende do espaço. Stephen Hawking. Ele tem muita experiência em andar sobre rodas. Uhum. Carro elétrico. E ele também não é de se mexer muito, então... É verdade. Eu fiquei desconfiado, cara. Sem gravidade, imagina se sem gravidade o Stephen Hawking faz um moonwalk ali. Imagina, sem a gravidade. Ai, que gostoso. Ia ser legal. Ia ficar em pé. 2,3 milhões de views simultâneos pegaram o carretor. Impressionante. E é muita tecnologia também, né, meu? O carretor universal. Na época, na mesma hora que o carro apareceu assim, num espaço com a terra no fundo, os caras soltaram a música do David Bowie, cara. Qual que era a música? É, Space Oddity. Você pode cantar um pedacinho? Eu não sei cantar um pedacinho, mas nós temos um sobe-som. Uhum. Olha o Barba. Olha o Barba mostrando que sabe a lenda. É da época dele. Lembra do bailinho, Barba? Não, não foi com você. Muito boa essa música. Então é que eles tiveram a tecnologia, né, meu, pra soltar essa música bem na hora, né, cara? Pois é. Será que foi um pendrive? Foi pendrive. Não, não, acho que não foi, cara. Eu acho que tava salvo na nuvem. Ah, meu Deus. Uhum. Gão de control to make the sound. Stivers won the road. Fiz que é blue, Fiz que é blue, patrocina o nosso programa. Você tá ligado que o sobe-som é o momento que a gente escuta a música passivamente, né? É, isso é no programa dos anos 80. Aqui a gente canta junto. Aqui é karaokê. Aqui é karaokê. Falamos bastante aqui do Space X. Quer mais alguma coisa? Ah, tem uma coisinha aqui, porque é o seguinte, já mandaram muita coisa pro espaço, na verdade. Não é novidade isso, né? É verdade. Nos anos 50, os caras mandaram um macaco pro espaço. Sacanagem, sacanagem com o macaco. Não, mas eu tenho certeza que hoje esse macaco, ele trabalha no satélite da TIM, né, fazendo manutenção ali, entendeu? Porque o sinal some do nada, tá ligado? Fala, mano, ó, o macaco apertou o botão de novo, não é possível, cara. E o macaco tá entrando no xmonkey.com, tá ligado? Aproveitando o sinal da TIM. É isso aí, meu. É isso aí, meu. Bonito. Não, falando nisso, tu já ouviu o macaquinho. Você já viu esses vídeos do macaquinho transando com uma galinha? Não vi, cara. Que loucura. O Twelves? É o Twelves? Ai, é. Proibidão do Comedy Geek, Adiós. Proibidão, proibidão.